Nossa equipe foi até o local e traz os detalhes a partir de agora, porque por lá a disputa por territórios entre facções criminosas teria sido a motivação do ataque. É a guerra do tráfico fazendo cada vez mais vítimas. Amanda Vidala traz os detalhes. Conforme testemunhas informaram a polícia, o crime aconteceu entre as 11 horas da manhã e meio dia. As vítimas passaram a manhã estudando nesta escola municipal localizada aqui na rua Antônio Gomes Bessa, no bairro Parque Iracema, município de Maranguape. Por volta de 11 horas e 30 minutos, as aulas encerraram. E como de costume, todos os alunos saíram por este portão, inclusive o alvo, o menino. O menino fez todo esse percurso. Na companhia de outros amigos, ele caminhou por esta calçada, ao lado da escola. E ali ficou conversando com os amigos com o objetivo de retornar para casa. Ele caminhou, ali ele estava com vários amigos próximos a ele, mas o que a vítima não esperava, não sabia, era que o criminoso já estava nas proximidades ali, observando a movimentação de todos os alunos, inclusive dele. Então ele continuou a caminhar, conversando ali, rindo com os colegas, com os amigos, quando foi atingido pelos disparos. Cerca de quatro tiros foram efetuados contra o estudante. O estudante ainda tentou correr ali na busca de tentar fugir do criminoso. Mas infelizmente, como ele foi atingido nas costas, ele não conseguiu correr por muito tempo. E até que ele caiu aqui na frente, onde ainda tem marcas de sangue dessa vítima, desse estudante. Nesse ponto. Os alunos que estavam próximos ficaram assustadíssimos. Até então pensavam que somente este menino havia sido atingido. Mas próximo a ele estava outra estudante. Uma menina que foi atingida na clavícula e ali o tiro ultrapassou e saiu pelas costas. Ela permaneceu ali, já correu, já foi em busca de socorro, mas o aluno que era o alvo permaneceu caído aqui no chão. Foi uma intensa correria, principalmente das pessoas que fazem parte da administração da escola, que tinham como objetivo socorrer as duas vítimas. A vítima em estado mais grave foi levada para a unidade de pronto atendimento, no caso garoto. E já a menina foi levada para outro hospital. Devido à gravidade dos ferimentos, eles foram transferidos para o Instituto José Frota, em Fortaleza. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape. São poucas as informações acerca do que aconteceu no período da manhã aqui no bairro Parque Irassema. Mas, como podemos observar, apesar da rua não ter muita movimentação, e são poucas casas ao redor da escola, tem um comércio, onde tem duas câmeras de segurança instaladas. As imagens que foram registradas por essas câmeras serão de extrema importância nesse trabalho investigativo que está sendo realizado pela Polícia Civil, com o objetivo de descobrir quantos estão envolvidos nesse crime. De acordo com testemunhas, seriam dois homens em uma motocicleta. O garupeiro que estava armado já se aproximou da vítima, ali efetuando os disparos, aqui próximo a esse local, próximo a essa árvore. Mas, claro, a polícia está investigando para saber a motivação, já tem uma suspeita, que teria sido por causa que o adolescente, no caso o jovem, ele mora em uma área que pertence a uma facção rival. E já essa área aqui do bairro Parque Irassema pertence a outra organização criminosa. Como ele estava em uma área que não era permitida para ele, por isso ele se tornou alvo de criminosos. Mas, claro, a Polícia Civil está investigando o caso, confirmando se realmente essa foi a motivação e, principalmente, quantos estão envolvidos para que possam prendê-los o quanto antes. Até mesmo que outros alunos, outras pessoas se tornem vítimas desses criminosos. Agora, o silêncio, principalmente de todos que testemunharam o momento de terror vivido pela manhã. E também com o objetivo de ajudar a polícia a solucionar esse caso e torcendo para que esses jovens se recuperem o quanto antes. E olha, a Secretaria da Educação do Estado, disse aqui, através de uma nota, que a companhia está dando suporte em conjunto com a Polícia Militar e que adotou imediatamente as providências necessárias. As aulas foram suspensas. Será realizada, então, uma reunião entre pais, professores, psicólogos e também policiais, policiais do Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades, o COPAC. E essa reunião estaria marcada para o dia de hoje, lá naquele município, tendo em vista dessa violência aí nessa unidade escolar que deixou todo mundo assustado, né? Uma nota enviada aí pela Secretaria de Educação do Estado, né? A Polícia Civil, agora, através do núcleo de homicídios da Delegacia Metropolitana de Maraguá, é quem está a cargo de investigar agora esse caso de violência contra esses estudantes. E olha, gente, uma discussão entre duas mulheres acabou em agressão física lá no município.